Essa playlist foi inspirada no Guia Prático Urban Jungle. Esse guia que eu lancei, que tem mais de 200 plantas para a gente conversar sobre a Urban Jungle. Todas as plantas que eu vou falar nessa playlist estão nesse e-book. Se você quiser adquirir o seu para acompanhar essa playlist, eu vou deixar o link aqui embaixo. Além do guia, você ainda ganha uma aula completa sobre adubação. Vai lá, garanta o seu guia e a sua aula também. Tchau! Gepersia insignis, que era antigamente conhecida como Calathea lancifolia. É uma planta da família das marantas e, como a gente sabe, maranta é uma das plantas mais difíceis de se cuidar. Ela também é conhecida como maranta cascavel porque ela tem esses tracejados mais escuros na folhagem, o que dá mais ou menos a sensação do zigue-zague de uma cobra cascavel. Além do formato mais comprido do corpo, que também dava o nome antigo dela, lancifolia, que é em formato de lança. Aqui no fundo dela, ela é bem roxa e ela faz um contraste muito legal. Então, quando você coloca uma do lado da outra, você vê que é um contraste muito legal de coloração. As folhas delas são onduladas com essas rajadas verdes mais escuras. Em relação à rega, toda maranta precisa de muita umidade, não só no solo, quanto na folhagem. Essa aqui, ela sempre fica perto de um umidificador. Se ela não fica, ela começa a ressecar as pontas e isso não é legal. O solo deve ser sempre bastante seco e rico em matéria orgânica. É muito importante utilizar alguma coisa que faça uma boa drenagem, mas que também mantenha o solo muito úmido. No caso, todas as calateias ou guepérsias daqui de casa têm um solo rico em perlita, lavada para tirar os sais pesados da perlita, para manter o solo sempre muito bom para ela ficar super hidratada. Em relação à adubação, as guepérsias têm um crescimento relativamente rápido, então a adubação pode ser um pouco mais constante, uma vez por mês ou uma vez a cada um mês e meio com o humus de minhoca, que é o bocache, que são os adubos que geralmente eu uso. Se você quiser uma adubação mais química, você pode colocar um NPK de folhagem, um que tenha uma quantidade maior de fósforo ou nitrogênio para o desenvolvimento da folhagem. Em relação ao lugar de se colocar, é uma planta que não recebe luz direta jamais, porque ela queima mesmo e muito fácil. Então ela é uma planta para você colocar mais longe da sua janela do que perto dela, só recebendo uma claridade no ambiente. E a água? Isso é importante. Todas as marantas você deve regar com água filtrada e ainda se você puder tirar o cloro da água, mesmo que ela seja filtrada, ela vai agradecer. Como que você tira? Existem alguns catalisadores de aquário que a gente usa para tirar os materiais pesados da água, que você pode pingar umas gotinhas antes de colocar na água, antes de colocar na sua maranta. Então, você pode pingar umas gotinhas antes de colocar na água, antes de colocar na água e antes de colocar na água.